Espero que dê tudo certo. Para você que vai fazer o Enem, como esses jovens que estão aqui, adolescentes, vai algumas dicas para como você controlar um pouquinho a ansiedade para esse dia de avaliação. Bom, principalmente vou falar para um grupo especial, que é o grupo que vai ficar enclausurado durante algumas horas, além do horário de entrada. Esse grupo é o grupo dos que guardam o sábado. Bom, já o Enem é uma avaliação e aí a tensão aumenta ainda mais quando você é avaliado. E para esse grupo que além de ser avaliado, ainda vai aguardar um tempo a mais para depois assim começar a sua prova, essa tensão interior e exterior ainda vai complicar um pouco mais. Então, lá vai as dicas, segura aí e anote as dicas. Poxa, eu estudei até agora, não preciso me preocupar mais com isso. O que eu pude, eu fiz. Então tenha a consciência tranquila daquilo que você pode fazer, você assim o fez. Outro ponto é você esquecer a pressão que vem de fora, a ansiedade coletiva. Às vezes você pode até estar calmo, porém o grupo está ansioso. E aí você recebe essa ansiedade exterior. Então você tem que parar e, opa, peraí, deixa eu me concentrar nesse momento. Quando a gente está ansioso, a gente não consegue respirar direito. A gente respira aqui, pelo peitoral. Então a gente tem que respirar bem profundo. Respira pelo abdômen e depois você vai expirar bem lentamente. Se você fizer esse exercício por umas três vezes, você está mais relaxado, mais descansado e a sua mente vai poder estar mais clara para poder fazer as questões. Não mude a sua alimentação, não mude a sua rotina, porque alguma coisa aí pode acontecer de alteração do seu sistema. É muito estresse nesse dia. Você tem que chegar no horário certo dessa prova, no horário em que todos vão. E a gente vê que algumas coisas você esquece. Então um dia anterior, já separe a sua carteira de identidade, a sua identificação. Separe aquela caneta que todo mundo sabe que é a caneta que você precisa instalar, para que no dia não tenha aquele desespero, já um estresse, além desse de você ficar horas ali esperando. Outra dica para você, que vai ficar nesse tempo inteiro, levante algumas vezes, peça permissão, vai ao banheiro. E também você pode se alongar. Alongar porque isso tudo vai relaxar o seu corpo, relaxar a sua mente também. Detalhe, chegou a hora da prova, você vai e dê uma lida em todas as questões. Tem aquelas que você sabe e então você vai se sentir mais seguro, porque você sabe algumas questões. Então fique tranquilo, porque o que você pode fazer, com certeza você o fez. Então agora é hora de avaliar-se. Tenha uma boa prova, tenha um bom momento de relaxamento e não ansiedade. Durante essas horas que você ficará para aguardar esse momento. Querido aluno adventista, hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia em que você vai ficar preso uma parte do dia, para depois, à noite, fazer a sua prova do Enem. Eu sei que uma tarefa é difícil, talvez venha algumas inquietações na sua mente. Algumas perguntas, por que, meu Deus? A gente é fiel e tem que passar o dia inteiro trancado numa sala. Deixa eu falar com você um pouquinho sobre alguns personagens bíblicos. Dentre eles, eu gostaria de lembrar dos quatro hebreus que foram levados para a Babilônia. O nome deles, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel? Os três tiveram um dia uma oportunidade de honrar a Deus. Eles ficaram em pé quando todo mundo ajoelhou. E o que aconteceu? Foram lançados na fornalha. A pergunta é, por quê? E talvez eles perguntassem também, por que, meu Deus? A gente é fiel e agora vamos ser lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente? A oração deles não os livrou da fornalha, mas fez com que o fogo não os consumisse. Através da vida dos três, o nome de Deus foi honrado e glorificado ali na Babilônia. O outro personagem que eu disse é Daniel. Ele orava três vezes ao dia e, por causa de suas orações, ele foi lançado dentro da cova dos leões. Mas Deus fechou a boca dos leões. Querido jovem, neste momento, o mesmo Deus que esteve com os três, ou com os quatro, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, está com você. E o mais bacana de tudo é que através da sua vida, do seu testemunho, do que você está fazendo hoje, o nome de Deus está sendo glorificado na sua vida e para as pessoas aqui deste lugar. que Deus possa abençoar você, que Ele possa estar do seu lado, porque a promessa bíblica é os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Creia nisso. Boa prova. Que Deus te abençoe. Boa prova. Boa prova. Boa prova. Boa prova. Boa prova.